Aham Piracantinha, a piracanta aqui foi primeiro do que o húmus? Não, o húmus foi primeiro Ah é? Eu pedi o húmus uma semana, na semana seguinte eu pedi a piracanta Aham Essa piracanta hoje vai valer ela em quantos anos? Quando eu peguei um ano ou dois, né? Aham